Questãozinha de mecânica na tela e ela diz o seguinte, qual a função do sistema de ignição? Ignição a gente vai levar para o lado de fogo, provocar fogo, faísca, centelha, não confundir com o sistema de injeção, que é outra coisa que é do sistema de alimentação. Letra A, preparar e transportar o combustível. Isso aqui é a função do sistema de injeção eletrônica, é o sistema de alimentação. Então não é essa a resposta. Provocar faísca no sistema de escape. Eu falei fogo, centelha, faísca tem a ver com fogo, centelha, mas no sistema de escape, lá no escapamento do veículo, para que vai provocar essa faísca lá? Ah professor, mas às vezes eu vejo o carro até soltando um foguinho ali pelo escapamento, mas não é por conta disso aqui não, isso aqui é uma outra coisa. Não é para o sistema de escapamento, é sim, provoca uma faísca. Ignição provoca faísca, mas não no sistema de escape, lá fora. Provocar uma faísca, ah beleza, aqui é uma centelha, na câmara de combustão do motor. O que é câmara de combustão? Câmara é um local dentro do motor. Combustão é a queima do combustível, ou seja, é o local onde o combustível é queimado. Então pensa, chega lá dentro dessa câmara, uma mistura explosiva, que é combustível misturado com ar, e acontece a centelha, provocada aqui pelo sistema de ignição, que explode esse combustível. Acontece a combustão do combustível ali dentro, para que ocorra a queima da mistura explosiva, que é o que está aqui. Essa é a resposta. E um tipo de questão desse, se você não sabe mesmo, totalmente por fora, não entende nada disso aqui, não lembrou na hora, dá para usar um dos macetes que eu ensino no nosso curso. Qual macete você utilizaria aqui? O do elefantinho. O que é o macete do elefantinho? A gente tem três alternativas. Olha para a alternativa A, não lê não, só olha para ela, olha para a alternativa B e olha para a alternativa D. Elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. E tem essa letra C aqui, que é muito maior. É o elefantinho no meio das ovelhinhas, dos coelhinhos aqui, né? Então isso é uma técnica de chute. Quando numa questão aparece uma alternativa se destacando pelo tamanho, uma só, tá gente? Se tivessem duas grandes, aí já seria complicado, né? Mas uma só está se destacando pelo tamanho, técnica do elefantinho nela, 80% de chance de acertar usando o macete. Mas é bom aprender mesmo a matéria, tá? E na letra D aqui, fala evitar o desgaste prematuro do motor. Desgaste das peças. O motor se movimenta, as peças vão se desgastando. Elas vão se desgastar mesmo com o tempo. Mas desgaste prematuro é aquele desgaste que acontece antecipadamente, antes do previsto. Então tem um sistema que cuida disso aqui, ó. Evitar o desgaste prematuro. É o sistema de lubrificação. Então vamos lá? Aqui é o sistema de alimentação. Alimentação. Que aí você já aprende mesmo. Aulinha de mecânica aqui. Isso aqui não existe, tá errado. Começou certo, mas terminou errado. E aqui é o sistema de lubrificação. Pronto. Mas não é a resposta, né? Só pra você entender o que essa alternativa A faz. O que essa alternativa D faz. Que a B tá errada. Colocar um pouco verdade, um pouco errado pra te confundir. E a C é a correta. Que a B tá errada. Obrigado.